Passe bem Pra dizer adeus de nada mais Passe bem Não esqueça de levar, porém Eu presumo que por lá também Você pode precisar de mais Passe bem Bem depressa se me encontrar Não me olhe ou tente me falar Que eu não vou lhe responder jamais Passe bem Bem distante do meu coração Vou viver com minha solidão Que carece de sofrer em paz Passe bem Passe bem Bem distante do meu coração Vou viver com minha solidão Que carece de sofrer em paz Passe bem Passe bem Passe bem Se é por falta de adeus de nada Passe bem Com o prazer vou lhe estender a mão Pra dizer adeus de nada mais Passe bem Passe bem Não esqueça de levar, porém Eu presumo que por lá também Passe bem Você pode precisar de mais Passe bem Passe bem Bem depressa se me encontrar Não me olhe ou tente me falar Que eu não vou lhe responder jamais Passe bem Bem distante do meu coração Vou viver com minha solidão Que carece de sofrer em paz, paz e bem, paz e bem Bem distante do meu coração Vou viver com minha solidão Que carece de sofrer em paz, paz e bem Bem distante do meu coração